O meu nome é Sara Freira, sou a diretora-geral e comercial do NEIA Lisboa Hotel. O hotel situa-se na rua Dona Estefânia, nº 71-76, em Lisboa. O NEIA Lisboa Hotel é uma unidade de 4 estrelas em Lisboa, diferencia-se pelo seu conceito. Temos um conceito único ao nível da sustentabilidade. Fazemos aquilo a que chamamos de sustentabilidade tripartida em três áreas. Na área ambiental, na área social e na área económica. Estamos no lobby, na área de recepção. Temos o bar à nossa direita e o restaurante à nossa esquerda. Temos aqui a tal Carta da Terra, com a qual nos identificamos bastante, desde o nosso conceito e desde a sua abertura, que já foi efetuada em setembro de 2011, o Ano Internacional das Florestas. O motivo pelo qual vem alguns apontamentos de árvores, alguns apontamentos ligados à natureza e à sustentabilidade. Na área social, nós fazemos um conjunto de ações, nomeadamente o quarto solidário, que é o nosso projeto mais acarinhado, que é em parceria com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, uma vez que estamos em frente ao Hospital Dona Estefânia. Sempre que existe alguma família que tem que fazer algum tratamento ou acompanhamento hospitalar à sua criança, poderá ter quarto gratuito e pequeno almoço no Hotel Neia. Ok, vamos então ver os nossos quartos. Faça um favor. Este é um dos nossos quartos twin. O hotel tem na sua capacidade 76 quartos, 5 suítes e a grande maioria são twins. Todos os nossos quartos estão equipados com um minibar, com um cofre que é totalmente gratuito e com uma almofada de massagem shiatsu. O menu solidário é mais uma forma de ajudarmos não só a comunidade, como o Centro Hospitalar ou outras instituições que apoiamos e costumamos ter ao longo do ano vários menus solidários. Aqui é o nosso restaurante Viva Lisboa. Este espaço é utilizado para servir os pequenos almoços dos nossos hóspedes, almoços e jantares. O conceito do restaurante é um all-day dining, portanto, podemos ter clientes desde o meio-dia até às 11 da noite. Portanto, os clientes do restaurante Viva Lisboa não são apenas hóspedes do Hotel Neia, mas também clientes de fora. Agora vamos conhecer o menu. Então, aqui temos o abeludado de castanha com profitoral da farroba, recheado com creme ácido de queijo. Depois vamos passar para a garopa. É um prato de peixe que é acompanhado com creme pastinaga e texturas de beterraba. Temos uma beterraba amarela que é feita em pico e é laminada. Eu vou passar a apresentar o prato de carne, que temos um lombinho de porco ibérico, com croquete de batata bitlote e alho, cebolinhas caramelizadas em moscatel e um demi-glace de carnes. Depois, para finalizar, temos um arroz doce, típico tradicional português. Basicamente, são duas texturas de arroz, uma folha de arroz frito e o arroz tradicional português, que depois é conjugado com um gelado de ovos molos. Faz todo o sentido. Temos um menu de almoço de segunda a sexta-feira. Este menu tem um custo de 12,90€ e é composto por uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ao jantar, poderão degustar o nosso menu de degustação ou então também aproveitar a nossa campanha com o jantar solidário que estamos a promover neste momento. Este é o segundo ano que estamos a fazer realmente esta ação. Entre outras, que temos para o apoio de várias instituições. Esta ideia surge já numa filosofia que é presente na NEA, onde estamos sempre a tentar ajudar várias instituições e de forma a que consigamos engarear mais alguns valores para as mesmas. Existe sempre alguma ação que estamos presentes e a ajudar da mesma forma. Acaba por ser uma mais-valia, ou seja, para além do nosso trabalho, sabemos que várias pessoas podem contar com o esforço que nós fazemos. Acho que é sempre simpático sentir que, ao fazer o nosso trabalho, conseguimos chegar ainda mais pessoas que não só os nossos clientes. Com esses menus procuramos abraçar várias causas. Neste caso, em concreto, o menu que está a decorrer é uma lista de materiais de apoio que são necessários aos vários hospitais deste centro hospitalar. E por cada 60 menus nós compramos 250 euros de equipamento. Poderá ser equipamento como cadeiras de rodas, andarilhos, muletas. O que nós queremos realmente é apoiar e ter um papel diferenciador na sociedade portuguesa. Na vertente ambiental temos também um conjunto de certificações. Estas certificações estão integradas de qualidade, ambiente e segurança. Temos o nível platino Green Leader do TripAdvisor. Temos o galardão da Green Key. Este é o caixa de lixo que temos em todos os quartos e salas de reunião. E aqui sim, incentivamos desde logo o nosso cliente a fazer a reciclagem. Temos também exposto em cada quarto o nosso manual de boas práticas ambientais. Portanto, dizemos ao cliente o que fazemos e o que esperamos que ele faça também por forma a reduzir a sua pegada ecológica. E temos muitos outros que, entretanto, nos vamos candidatando para obter cada vez mais certificações. Isto exige, obviamente, um trabalho muito aprofundado, muitos procedimentos, mas queremos tê-las e fazê-las acontecer no dia-a-dia de todos os nossos colaboradores. Bem-vindos ao NEA SPA. Este SPA é constituído por quatro gabinetes de massagem e um jacuzzi. Temos aqui um gabinete individual. Temos o nosso jacuzzi. Já focámos aqui a parte ambiental, a parte social e depois falta a parte económica, que se calhar não falei tanto em detalhe. A nível dos fornecedores há uma seleção de parceiros. Obviamente tentamos estimular a economia nacional, sobretudo a local. Os nossos dozeadores são da saboreia portuguesa, portanto, na parte económica nós só compramos produtos nacionais e tentamos fazer de forma dozeada para que não exista o desperdício também. As nossas suites estão também equipadas com máquinas de café, que são, portanto, as cápsulas são oferta e água. Portanto, a máquina teria que ser delta porque é portuguesa. Diariamente vamos ao mercado 31 de janeiro, vamos à loja do Comércio Justo ali em Picoas. Portanto, a senhora que nos fornece o peixe para o hotel é a senhora que tem ali a banca no mercado. As frutas, os legumes, os frescos. Portanto, tentamos ao máximo ajudar a localidade que nos rodeia, não é? Portanto, é um bocadinho para ir. É um hotel com um ambiente muito acolhedor, muito tranquilo. Não fica no meio da confusão da cidade, acaba por ter alguma distância aos grandes centros. Por outro lado, temos acessibilidades fantásticas, seja a pé, seja de bicicleta, seja transportes públicos. Os nossos quartos são extremamente confortáveis. Devemos valorizar o material e toda a reabilitação que foi feita em materiais e produtos portugueses. Nós reaproveitamos para dar alguma vida. Temos os nossos porta-velas feitos com rolhas de portiça e feito o inalto com os nossos colaboradores. Enfim, temos pequenos apontamentos e detalhes únicos. E quem quer viver uma experiência única, deve vivê-la no Neia. Podem visitar o nosso hotel, como disse, todos os dias. O meu nome é Sara Freire. Podem-me contactar, terei imenso gosto em fazer uma visita pelas várias áreas do hotel. Ou então podem experimentar o nosso restaurante Viva Lisboa com produtos locais, frescos e sazonais. Queremos convidá-los a conhecer este hotel único e diferenciador e para que faça também parte desta diferença. Tchau! Tchau!